Uma coisa que tá me agoniando tem muito tempo. Ok, diz aí, filha. É que eu sou lésbica, pai. Tudo bem, filha. Eu te amo do mesmo jeito. Você é minha filha querida, né? Eu quero que você seja feliz, tá bom? Pai, eu também sou lésbica. O quê? Tá bom, como eu disse pra tua irmã, eu também te amo e quero que você seja feliz. E pai, eu também. Puta, que pariu! Aqui nessa casa ninguém gosta de macho, não é? Papi... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL